Olá meus amores, tô aqui de novo com mais um vídeo e hoje pra uma nova receitinha pra cabelos, pra aquecimento de cabelos, né? Faz parte do projeto Rapunzel que eu tô desempenhando aí, né? Que eu tô empenhadíssima em concluir esse projeto E se Deus quiser meus cabelos, ó, daqui uns dias vão estar, ó, muito grandes, do jeito que eu quero Gente, eu vou direto ao ponto, tá? Pra isso, pra essa receitinha de hoje, eu vou precisar de duas folhas de babosa Que eu peguei uma grande, né? Daquela grandona, dividi ao meio, tirei aquela ponta que fica aqui E dividi ao meio, né? Vou precisar de uma folha inteira que dá dois pedaços Um já tá aqui dentro, ó, do liquidificador, tá vendo? E esse outro aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo Ó, vocês vão simplesmente fazer isso aqui, descascar, porque na verdade o que a gente vai querer daqui, gente É só essa parte do... essa parte transparente, né? Que fica dentro da... aqui dentro da babosa Então, a gente vai precisar só dessa parte transparente Ó, eu vou tirar a casca todinha É facinha de fazer Eu acredito que a babosa é a famosa aloe vera Vocês vão ter aí no quintal da casa de vocês Ó, aí eu vou dividir ao meio e passar aqui pra um liquidificador, tá, gente? O que que vocês... vocês... é... como a babosa já acha no cabelo, gente? Pra que isso aconteça, pra ter um fortalecimento saudável nos fios E pra ter um brilho também diferenciado nos cabelos A babosa, ela tem o poder de redactar o tecido capilar e fechar as cutículas dos cabelos danificados, né, gente? Por tintura, outros produtos químicos A gente usa muita porcaria nos cabelos e depois os cabelos aqui sofrem, né? Então vamos tratar esses cabelos com a babosa nesse shampoo bomba Que eu tô dando essa receitinha pra vocês aqui hoje Ela faz uma limpeza no bulbo capilar, promovendo o crescimento saudável aos fios Então, nada mais é do que babosa O que a gente vai precisar nessa receitinha caseira de hoje O óleo de rícino, que já tá aqui na minha mão, tá? Duas colherzinhas de óleo de rícino E shampoo, é o que a gente vai misturar Eu vou bater isso aqui no liquidificador Bate só ele, tá, gente? Sem água, sem nada Se você quiser, você pode coar e depois trazer pra gente voltar a fazer a mistura, ok? Daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês como ficou Oi, gente! Tô aqui de novo pra mostrar pra vocês, olha Já passei aqui pela peneirinha, né? Pra não ficar resquício nenhum dos pedacinhos da babosa Já tá tudo aqui na peneira, ó Tá vendo? Pra ficar bem lisinha Agora o que a gente vai precisar aqui nessa misturinha da babosa, ó Vocês veem, pode olhar que ficou bem consistente, tá vendo? E o que é melhor, não vai deixar o shampoo tão aguado, tá? Então nessa mistura aqui, a gente vai precisar de quê? Óleo de rícino Que já tá aqui É duas colheres da grande, tá? Mas aí já tô com essa colherzinha aqui à mão Não vou parar mais o vídeo pra pegar a colher maior Então vai quatro dessa pequenininha aqui Ou duas da grande De colher da grande, tá? E quatro dessa pequena Uma Duas Três Quatro colheres de óleo de rícino Aí você mexe Mexe bastante E aqui nessa misturinha, minha galera O que que vai nessa misturinha aqui Pra deixar nóis com esses cabelão O que vai aqui dentro, gente É qualquer shampoo agora que você tenha, tá? Eu trouxe dois aqui de exemplo pra mostrar pra vocês Que é esse aqui Que é o Restoração Instantânea Que é o shampoo sensato da Seda Color Color Criações Que eu adoro o efeito desse shampoo aqui da Seda no meu cabelo E trouxe esse aqui Que é o Broto de Bambu Esse aqui é da minha mãe, tá? Então como eu vou fazer a minha E vou fazer uma receita pra ela também Que ela pediu Porque tá empenhada em deixar o cabelão grande, né? E viu que o meu cabelo desempenhou bastante Que é que eu pedi pra fazer pra ela Então no meu eu vou colocar esse da Seda E no da minha mãe eu vou colocar esse aqui Do Broto de Bambu, tá? Então deixa eu fazer logo a minha Aqui Tira todo o conteúdo Do shampoo E mistura Não tem tanto mais aqui, ó Mas o pouco que tem vai Ó, eu vou Passar pra cá O conteúdo do meu shampoo todinho Pra essa misturinha aqui Desse potinho Gente, esse potinho é assim Transparentinho Porque era um potinho de doce Que eu usei pra Já pra deixar pra esses negócios De cabelo mesmo Pra não ficar usando coisas da cozinha, né? Então, ó Aqui é o shampoo Aí mistura Faz aquela velha misturadinha de novo Vocês vão ver que não vai ficar Aquela coisa aguada Vai ficar bem consistente Ó Mistura bastante aqui Ai, gente Fica um cheiro tão gostoso Não fica o cheiro da babosa, tá? Ó, vocês vão passar pra cá de novo Tá dando pra ver daí? Ó, vamos passar pra cá Ó a consistência dele, ó Tá vendo? É um shampoozão mesmo Shampoo bom pro cabelo, gente Babosa é ótima no cabelo Ó, meu filho Não derrame não Ó Foi todo O cheiro tá maravilhoso aqui, tá? Esse shampoo Eu amo esse shampoo seda no meu cabelo Derramou um pouquinho ali Mas não tem problema, né? Tem que ter uma cagadinha Então, é isso Ó, cadê a tampa? Aí eu vou tampar aqui Né? Dar uma Saco de dela aqui E agora, gente Só usar no cabelo, tá? Eu mantenho ele na geladeira Por até 30 dias Por isso que eu não coloquei o O frasco inteiro Eu coloquei a metade Que também era o que eu tinha disponível pra usar Eu não queria usar os outros shampoos Porque eu quero ver o resultado com essa babosa Num shampoo normal Num shampoo comum, tá? Por isso que eu usei esse daqui Eu tenho outro shampoo Mas eu prefiro usar esse daqui E aí, é só colocar na geladeira por 30 dias Se acabar, vocês fazem novamente Porque a geladeira vai conservar a babosa Não vai ficar com nem cheiro Nem a cor estranha Ok, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau